Após Lucas tocar o sino em A Fazenda Onze, a produção tomou atitude em seu caso. Porém, após tudo isso, Ariane teve uma conversa na área externa com Thaís e ela declarou que já está sentindo falta de Lucas. Porém, não vai reatar sua relação com ele fora do confinamento, porque precisa manter a sua palavra. Vale lembrar também que Ari acabou seu relacionamento de 4 anos para ficar com uma pessoa que só a prejudicou em todos os sentidos. Mas tudo indica que Ari e Lucas tentarão mais uma vez. Basta saber se Ari vai continuar atraindo cada relação que começa.